Versão Brasileira, Herbert Richard O DJ Danilo Silva vai te passar a visão Fugue, 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 Fugue na tcha-tcha da tela Toma, 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 toma sem parar Toma, 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 Toma até o dia clarear Toma, 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 Toma sem parar Toma, Toma, Toma até o dia clarear Toma, Toma, Toma sem parar Toma, Toma até o dia clarear Versão brasileira, Herbert Richard O DJ Danilo Silva vai te passar visão Pare de favela, cima de favela Fugue, frugue, frugue na cha-cha-ga-dela Fugue, frugue, frugue, frugue na cha-cha-ga-dela Pare de favela, cima de favela Fugue, frugue, frugue na cha-cha-ga-dela Fugue, fugue, fugue lá já te agota Toma, 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 toma sem parar Toma, 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 toma até o dia clarear Toma, 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 toma sem parar Toma, 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 toma até o dia clarear